Quando a pessoa estava em dificuldade, quando a pessoa estava em angústia, quando a pessoa estava sendo perseguida Deus dava a inspiração e a pessoa fazia os salvos Salvo 117, o melhor salvo da Bíblia Fala assim, louvai ao Senhor todos, todas as nações Louvai todos os povos Porque a sua benignidade é grande para conosco E a sua verdade, e a sua vontade E a vontade do Senhor é para sempre Não vai ao Senhor Olha, aproveita enquanto você está aqui nesse momento Porque nós somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha Nós não somos assim Nós não fomos criados apenas para ficar aqui O pecado entrou no mundo e gerou a morte, Deus criou o homem para ser eterno Jesus fala em João, vocês serão meus amigos se vocês tiverem o que eu mando Há muitos deuses por aí, muitos senhores O diabo se apresenta até como anjo de luz Para enganar as pessoas Mas na verdade o diabo é um mentiroso Pai da mentira, Jesus falou Então se você não acredita em Jesus, você vai acreditar em quem? Paulo Francisco Você vai acreditar em quem? João de Deus? Valdomiro Santiago? Você vai acreditar em quem? Em Malafaia? Você vai acreditar em quem? Em homens? Você tem um Deus no céu O primeiro mandamento era esse Não farás para ti outros deuses além de mim Eu sou o Senhor O teu Deus que te tirou da terra do Egito Da terra da escravidão Não farás para ti imagem de escultura Quando a gente fala de imagem de escultura A gente pensa na estátua de Aparecida É uma imagem A gente pensa na imagem do Buda É uma imagem E a imagem do Neymar? E a imagem dos seus jogadores de futebol, seus ídolos E a imagem dos seus cantores E a imagem do Bolsonaro Igual o político Que vai ajudar você agora com o moito Tudo isso é idomatria Quanto louvor eu vi as pessoas dando para Bolsonaro Ele morreu na cruz O sangue de Bolsonaro purifica você de todo o pecado A Anitta vai salvar você do fogo do inferno Então por que você está dando louvores para homens Para mulheres E não louva a Deus que criou os céus e a terra Porque estão mortos Simplesmente Estávamos mortos em nossos pecados e delitos Éramos por natureza filhos da desobediência É escrito em Efésios 2 Deus olhou para a terra no Salmo 53 Ele não viu nenhum justo Ele não viu um homem bom Nenhum Que nunca pecasse Então ele não está procurando o santinho Ele está procurando pecadores Para chamar esses pecadores ao arrependimento Porque a partir do momento que ele entrar dentro de você Ah, porque você vai receber a vida eterna Futebol Futebol não vai fazer mais alegria sua não Cachaça Drogas Você vai sentir nojo do cheiro de maconha Você vai passar longe da prostituta Você vai querer saber de alguma mulher adulta Por que? Porque o Espírito Santo dentro de nós Produz alegria E é a alegria eterna Alegria de ser filho de Deus Alegria de estar aqui E poder ser testemunha Sabe o que a Bíblia fala? Que eu sou Embaixador de Cristo aqui na terra Estou representando ele aqui na terra Como? Você não testemunha que ele está vivo Testemunha que ele ressuscitou É isso que nós somos Que? E sacerdotes de Deus Através de Jesus Cristo Acha que isso é pouca coisa? Tudo o que ele fez na cruz É amor puro Amor verdadeiro Tudo o que ele realizou na cruz Por isso que está escrito Louve a Deus Louve ao Senhor O apóstolo Paulo dentro da prisão No calabouço Ele falava assim Alegria de ser filho de Deus Alegria de ser filho de Deus Alegria de ser filho de Deus Por que? Porque ele está conosco todos os dias Jesus não vai falar assim Os profetas do velho do estamento Queria ver o que a gente vê Eles desejariam ouvir o que a gente ouve Porque agora Deus pode falar com nós Miseráveis pecadores Deus pode ter um diálogo Conosco todos os dias A toda hora A todo momento Em todo lugar Tem coisa mais maravilhosa que isso Vai em paz Jesus vai consolar teu coração E vai te dar vida Amém? Deus abençoe no nome de Jesus Por favor Por favor Desenvaios